Meninas, o que acham de descer do salto hoje? Dar aquele descanso merecido para os nossos pezinhos e mesmo assim continuar os trinques. Então, vamos de sapatilha! Românticas e femininas, as sapatilhas são para qualquer ocasião, desde uma saída à noite mais formal como para o dia a dia. O Vankten separou dois modelos bem bonitos da Botero. Vê só! Essa aqui da Botero traz o Animal Print, que é super tendência, e tem o bico fino, o que deixa você super classuda. Vê só o look que a gente montou com ela. E essa slipper linda aqui? Dá uma olhada no look que a gente montou para você se inspirar. E aí, gostaram das sapatilhas? Esses e outros modelos da Botero vocês encontram nas lojas Exposendia. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, clique em gostei e continue acompanhando a gente lá no blog. Até semana que vem!